Olá, nós já falamos sobre a importância de produzir notícias e não meros para as releases. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre a produção de vídeos informativos associados a essas notícias para que você alcance o público que busca informações na internet. Meu nome é Armando Levi, eu sou o diretor da E-Prés e da Futura E-Prés e criador do portal de palestras LinkedIn. Além disso, eu quero mostrar para vocês por que os vídeos que a gente vai produzir precisam ter formatos adaptados para YouTube, Facebook e LinkedIn. Nós estamos falando de redes sociais diferentes que precisam ter abordagens diferentes no que diz respeito a vídeos. Muitas empresas estão se conscientizando de que elas precisam ter vídeos para divulgar a sua marca, seus produtos e seus serviços. No entanto, elas cometem um erro crucial, que é produzir vídeos no formato publicitário. O que é um vídeo de formato publicitário? É aquele vídeo onde você diz o quanto sua empresa é linda e maravilhosa e você relaciona os produtos e serviços que você vende. Esse vídeo, ele é o passado, ele já não funciona mais. Por que não funciona mais? Porque é um vídeo que as empresas cansaram de fazer ao longo dos últimos 50 anos para divulgar nas televisões e as pessoas estão saturadas desse tipo de informação. Ninguém mais compra uma empresa, um produto ou um serviço porque a própria empresa disse que aquilo é lindo e maravilhoso. Isso é passado, é a era da publicidade, da propaganda que já está acabando. A gente percebe que esse modelo publicitário está em crise, assim como os pré-releases tradicionais e as pessoas já não compram mais esse tipo de informação. Bem, que tipo de vídeo nós devemos fazer? São vídeos informativos, são vídeos com viés jornalístico, não são vídeos publicitários. Eu vou dar alguns exemplos. Imagine uma consultoria que trabalha no segmento de contratação de profissionais. Em vez de fazer um vídeo falando da consultoria e dos serviços que ela presta, é muito importante que essa empresa produza vídeos informativos. Por exemplo, orientando as empresas sobre a importância do uso de uma ferramenta online de recrutamento e seleção, porque essa ferramenta reduz o tempo de contratação de uma pessoa em até 90% e sempre vai selecionar os melhores qualificados. E ela também pode orientar os candidatos sobre a melhor forma de produzir um currículo, sobre a melhor forma de se vestir para uma entrevista, sobre as perguntas que ela fatalmente vai encontrar numa entrevista de emprego. Fazendo isso, a empresa se qualifica tanto para empresas como para candidatos, porque ela está prestando um serviço importante que é a informação. Então, antes de falar de você mesma, mostre a sua expertise, o seu conhecimento. Por outro lado, imagine uma empresa de arquitetura. Imagine um arquiteto profissional que desenvolveu o site e que quer mostrar à sociedade o que ele faz, seus produtos e serviços. Antes de falar do seu escritório, da sua consultoria, é muito importante que esse arquiteto mostre a sua expertise. Fale de tendências em arquitetura, de casas que aproveitem a energia natural e renovável de uma forma mais consciente, de cores que permitem iluminação artificial mais barata. Então, se você produz esse tipo de informação num vídeo, você se qualifica melhor perante um público que está buscando informação e não quer saber de propaganda. Então, você vai produzir vídeos informativos. Eu conheço muitos clientes que me dizem Ah, mas eu não tenho muita informação. É um engano. Tem sim. Toda empresa tem informação. Imagine uma empresa que produz iluminação em LED, por exemplo. Ela pode produzir vídeos sobre diferentes aspectos da iluminação em LED. Embutida na parede, embutida no teto. Uma mistura dessas duas. Iluminações com cores diferenciadas que permitem tons diferentes para arquitetura e decoração. Então, você tem sim muito conteúdo, porque você tem produtos e serviços, você atua em determinados mercados e você pode, de uma maneira muito rica, oferecer esse tipo de informação. Então, lembre-se disso. Não faça vídeos de propaganda. Isso é perda de tempo. É jogar dinheiro fora. Porque as pessoas não querem esse tipo de informação. As pessoas estão buscando lá informações práticas para a sua vida. E se você oferece esse tipo de conteúdo que coincide com a pesquisa que ela está fazendo na internet, você dá um grande passo no sentido de transformar essa pessoa em seu cliente. Ok? Uma outra informação relevante, quando você está produzindo vídeos, é entender os cenários onde esses vídeos vão ser exibidos. Lembre-se de uma coisa. Hoje em dia, a maior parte dos acessos a vídeo, seja o YouTube, o Facebook, o LinkedIn, se dá por meio do celular. E quando você está falando de acesso a celular para um vídeo, tem uma coisa que é crucial. É o fato desse vídeo estar legendado como esse aqui está. Se o vídeo não está legendado, a chance de você perder essa pessoa que está acessando por celular é muito grande. Porque tem muita gente que acessa conteúdo em vídeo quando está almoçando, na sala de embarque de um aeroporto, então ela não pode usar fones porque ela está prestando atenção no alto-falante. Em momentos no trabalho, onde tem pessoas em volta, então você não pode ligar o volume do celular muito alto. Então é muito importante que vídeos que vão ser exibidos em redes sociais, hoje em dia quase todos, tenham legenda. Então você vai ter um trabalho adicional de legendar esses vídeos, ainda que eles sejam falados no idioma que você fala. Por exemplo, vídeos em português, legendados em português, ou vídeos em inglês, legendados em inglês. Mas há também opções de vídeos em português, legendados em inglês ou espanhol. Esse mundo do idioma, das diferenças de língua, também está ruim. Então você pode fazer conteúdo e legendá-lo em diferentes idiomas para distribuí-lo em diferentes mercados. Ok? Então é muito importante ter isso em mente. Vídeos têm que ser informativos e vídeos têm que ser legendados. Não caia nessa conversa que muito consultor aí de vídeo tem, dizendo que você pode gravar um vídeo em celular. Você até pode. Mas é muito importante que esse vídeo tenha um tratamento que o adapte às diferentes redes onde ele vai circular. E esse tratamento vai exigir alguma edição, vai exigir legendagem, vai exigir algum trabalho da sua parte para que ele seja realmente efetivo. Outra coisa que é importante que eu diga a vocês é que você precisa ter volume no que diz respeito a vídeos. Tem muitas empresas que nos procuram e dizem que você gostaria de fazer um vídeo para mostrar o que a minha empresa faz. Legal. Esse vídeo é importante, é útil. O problema é que um vídeo apenas não vai ter lá aquela audiência que você gostaria. É muito importante você ter diferentes vídeos, diferentes conteúdos, diferentes formatos. Tratar de diferentes assuntos, mostrar a sua expertise. Um exemplo, a Escola Pan-Americana de Arte, que nós atendemos, nós produzimos para essa escola 600 vídeos em três anos. Entrevistando alunos, entrevistando professores, entrevistando parceiros, publicando os vídeos com diferentes tags, diferentes categorias. Porque isso permite uma abrangência de informação muito grande. Então, se a gente produz material escrito em larga quantidade, o vídeo é a mesma coisa. Nós vamos ter que produzir em grande quantidade, criar um canal de vídeo, seja no YouTube, seja no Facebook, e publicar esses conteúdos repetidamente nas redes sociais. Aliás, esse é o tema do nosso próximo vídeo. Conteúdo para as redes sociais. E se você acha que a gente pode fazer isso pela sua empresa, basta entrar em contato. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí